Tá assim, né? Chove um pouquinho, para, volta a chover, não só em São José do Rio Preto, mas por todas as cidades onde a gente chega, na região de Presidente Prudente, Araciatuba também. Inevitavelmente, onde a gente tem represamento, acaba acontecendo um fenômeno que é até natural, a proliferação de organismos vivos. Em Rio Preto, pra você entender, a captação de água da represa municipal, ela atingiu níveis históricos, mas acontece o seguinte, o surgimento de água-pés na represa vem trazendo muitos transtornos. A planta, que inclusive é nativa da Amazônia, tem se desenvolvido com muita agilidade e acaba se tornando uma praga nesse período de chuvas mais intensas. Elas apareceram na represa após as fortes chuvas do fim de semana. O água-pé é uma planta aquática flutuante que se desenvolve nas regiões de clima quente, característica de Rio Preto. A planta se prolifera com muita rapidez. Na represa, ela já se espalhou. Por isso, a captação de água no Lago 1 foi suspensa até a retirada dos aguapés. Sábado à tarde, a gente teve uma chuva com volume atípico durante um curto período de tempo que aumentou muito o nível da represa. E esses eventos, eles costumam trazer muito lixo pra dentro, que ele vem e traz esse lixo dos rios, que alimenta a represa, das margens. Então, preventivamente, por causa desse alto volume e dessa probabilidade de ter lixo, a gente já suspendeu a captação. Essa chuva também liberou o água-pé que estava preso nas margens da represa e esse água-pé se acumulou na nossa barreira de contenção. Só que a quantidade foi tão grande que na segunda de manhã a barreira acabou rompendo e aí o água-pé acabou chegando e parando na barragem da represa. Segundo o SEMAI, a retirada dos aguapés será feita na segunda-feira. A preocupação é que a planta atinja a tubulação da estação de tratamento de água. O problema do aguapé é que ele é formado por folhas, galhos e se eles chegarem nas nossas grades ou bombas, eles acabam entupindo ou quebrando os equipamentos. E aí causa paralisação da estação. Então, de maneira preventiva, a gente opta por não captar desse lago. A gente continuou captando do lago 3, da represa, para manter a ETA em operação segura. E não significa o fato de a gente parar de captar desse lado que a gente diminuiu a produção da ETA. A gente consegue, graças ao volume da represa que está bem cheio por causa das chuvas, a gente consegue atender a demanda da ETA só com a captação do lago 3. A planta traz riscos à água, mas nesse momento isso não acontece, segundo o biólogo. É preciso verificar as condições de proliferação desta planta. E para isso é fundamental que se tenha um diagnóstico ambiental feito por especialistas multidisciplinares. Biólogos, agrônomos, químicos, pessoas que trabalham com o clima, climatologistas, liminologistas que trabalham com o ambiente aquático, ver a vida subaquática, questões físicas e biológicas, para depois propor soluções. Com certeza. Na represa, no lago 3, elas cresceram com tanta intensidade e talvez seja ali a primeira frente que recebe essa água que vem de outros locais está tomada por essas algas, por esses água-pés, melhor dizendo. Tem até um trabalho diário, existe um barco ali com um mecanismo que vai retirando das margens ali do meio dessa represa que fica no lago 3, mas mesmo assim ela está quase que tomada por essas plantas. Vamos seguir aguardando. Tomara que não prejudique da forma como a gente imagina. Pelo menos a gente continua sabendo que está chovendo com intensidade, mesmo com metade do represamento interrompido, a captação não sendo feita naquela parte, não compromete a nossa água que chega até as torneiras.